O diabo eu pago adiantado lá para o meu chuveiro Há um duro de taça em pasca, sempre a beber, não nego não Mas eu estou contente que há um duro de taça com o meu rachão De beber, de beber, de beber não posso deixar De beber, de beber, de beber não posso deixar De beber, de beber, de beber não posso deixar Vou cantar uma clara e eu aqui não tenho ai O sapato na câmara não pare, não quero que a partida vá para o meu Mas eu estou contente que há um duro de taça com o meu rachão De beber, de beber não posso deixar De beber, de beber, de beber não posso deixar 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 Com a boca na treina E o vento ao ombro Eu como uma grande burra E o vento, o vento E o vento não posso baixar Se o dinheiro não agacham E o vento não tem burraxar E o vento, o vento, o vento E o vento não posso baixar Se o dinheiro não agacham E o vento não tem burraxar Canto mais uma quadra E a cerveja está a sair fresquinha E eu lhe agradeço muito Aqui à nossa taz cadeia E o vento não agacham 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 Música